Nem Quero Saber De Onde Isso Vem Se Eu Tenho Alguma Chance A Noite Vai Dizer Isso Todo Mundo É Igual Longe Do Bem, De Ele Do Mal Queria Ser Você Perto Dos Olhos Mas No Ouvir Do Coração Perigo É Ver Você Assim Sorrindo Isso É Muita Tentação Teus Olhos, Teus Corrismos Não É Igual Nem Quero Saber Se O Clima Pra Romance Eu Vou Deixar Correr De Onde Isso Vem Se Eu Tenho Alguma Chance A Noite Vai Dizer Isso Todo Mundo É Igual Longe Do Bem, Gênio Do Mal Perigo É Ver Você Perto Dos Olhos Mais Longe Do Coração Perigo É Ver Você Assim Sorrindo Isso É Muita Tentação Teus Olhos, Teus Sorrisos Todo Mundo É Igual Anjo do bem, dinheiro do mal Queria ver você perto dos olhos Mais longe do coração Queria ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Queria ver você perto dos olhos Mais longe do coração Queria ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso na noite Queria ver você perto dos olhos Mais longe do coração Queria ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Queria ver você perto dos olhos Queria ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso na noite Queria ver você 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 Tchau